Fim de semana começou Vamos lá, vamos lá gente Tenho andado tão sozinho ultimamente Que eu nem vejo em minha frente Nada que me dê prazer Sinto cada vez A procura de amizade Tanto sonho oferecer Me ajuda aí! Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter na vida simplesmente Um lugar de mato verde As vezes saio a caminhar pela cidade A procura de amizade Vou seguindo a multidão As vezes me reparo Para plantar e pra colher Que delícia! Tanto verde pra plantar e pra colher Pra plantar e pra colher Jajajaja! Jajajaja! Já não tomeou... Jajajaja! J Veganashi!